Os meus caros amigos de Leão! Ora bem, meus caros amigos de Leão, para vocês nós estamos aqui a falar sobre a Lua Nova que vai ocorrer nos céus no próximo dia 6 de Outubro. Mas rapaz, na semana passada eu tinha-te dado a indicação de que nós tínhamos um Mercúrio Retrógrado a passar para ti na área da comunicação. Lembra-te-te a dizer isso? Lembra-te-te a ter explicado que existia ou poderia existir aqui dificuldades de entendimento com os outros. Seja quando tu falas, seja quando tu escreves um e-mail, uma mensagem, seja qualquer coisa assim que tenha a ver com a transmissão da informação, mesmo até com pequenas trocas comerciais, mesmo até com pequenas deslocações. Lembra-te-te a falar sobre isso? Lembra-te-te a ver aqui algumas dificuldades de entendimento? Ora, esta semana nós vamos ter também uma Lua Nova em balança, em cima desta área de vida, da comunicação, e mais ainda esta Lua terás coladinho o planeta Marte, que tem a ver com ação, movimentação e uma certa até precipitação. Por isso, isto pode significar que a tua língua vai estar mais comprida do que o normal, que tu vais abrir a boca e dizer aquilo que está entalado aqui há algum tempo, e isto não é muito positivo se tu não soubesse dar a volta à questão, ok? Até porque, às vezes, não tem que ser só tu a fazer isto, pode ser outra pessoa a fazer por ti, a puxar por ti, e tu depois vais andar aqui no bate-boca, não é? E porque não sei o que é, porque não sei o que é, explodes de coisas que se calhar tu estavam lá guardadas no sótão e tu vais lá buscá-las só para conseguir gladiar-te com a pessoa ou com a situação que vai ocorrer na frente, ok? Principalmente, eu quero que tu tenhas muita atenção em relação às questões do trânsito e dos acidentes, nas pequenas deslocações, porque Marte está aqui, Marte é muito ativo, como a Lua, como o Sol, mais o Mercúrio retrógrado, pode não ser muito fácil lidar com esta situação, ok? E como o Mercúrio está retrógrado, estás de cabeça na Lua, podes não estar a ver bem a estrada, podes não estar concentrado e depois, pima, lá se vem o acidente, ok? Portanto, muita concentração, lembra-te, principalmente aqui neste dia 6, que é mais intensa a energia, convém que tu estejas a duplicar, triplicar a tua atenção na estrada para não teres este género de situações, ok? O mesmo acontece em relação à comunicação com os outros, às trocas comerciais. Aconselhava-te mesmo que, apesar de ser uma Lua nova, e nós dizermos sempre que as Lua novas são boas para iniciar, estando o Mercúrio retrógrado, estando Marte aqui em cima, e estando também o Vénus, que é o planeta que rege a área em que nós estamos a falar, na construção de Escorpião, que não é uma constelação muito simpática para ele. Isto pode significar aqui enganos, pode significar aqui discussões, pode significar aqui dificuldades. Portanto, se puderes adiar um bocadinho as tuas compras, ou aqui algum género de troca de informação, troca comercial, assinaturas de papéis, era maravilhoso, ok? Porque isto é muita energia e podes não estar a ver claramente, depois podes te chatear por causa de situações que, se deixaste um bocadinho mais de tempo, a coisa resolve-se mais facilmente, ok? Por isso, presta muita atenção. Agora, se alguma coisa deste género te acontecer na tua vida, o que é que eu quero que tu entendas? Isto é o Universo a falar contigo. O Universo está-te a dizer que tu tens potencial muito maior do que aquilo que tu estavas a imaginar, em termos da tua comunicação. És muito mais inteligente do que tu pensas, és muito mais comunicativo do que aquilo que tu pensas, e tens muito mais capacidade de transmissão de informação do que aquilo que tu pensas. E o Universo está-te a mostrar isso através destas circunstâncias. Por isso, em vez de te chateares com a questão e estás a dar a tua energia àquela situação, como eu digo, em vez de estás ali a trocar bolinhas de ping-pong com a pessoa ou com a questão, pega nas bolinhas e atira para outras coisas mais interessantes na tua vida, ok? Vai estudar, vai desenvolver o teu corpo, vai fazer alguma coisa com hobbies, ok? Alguma coisa que não tenha nada a ver com aquele assunto, e que de alguma forma tu podes canalizar a tua energia, aquela energia às vezes de raiva, de rancor, para algo muito mais positivo, ok? Se tu aproveitares corretamente esta energia daqui por algum tempo, tu vais até dizer, ainda bem que eu passei por aquela situação, porque me ajudou a crescer. Se tu não aproveitares, vais-te chatear, vai ser mais difícil para ti, vais-te irritar com as pessoas, e depois quando o mercurio ficar direto, tu vais olhar para trás e pensar, mas que raio, porque é que eu fiz aquilo naquele momento? Ok? Então mesmo é importante que sejas atenta e percebas, há um dom, um talento imenso dentro de ti, em termos de comunicação e mente, precisa de ser desenvolvido, e estas experiências estão-te a lembrar em relação a isto, mesmo que elas não sejam propriamente experiências muito simpáticas, ok? Ora, agora vou também tirar cartas do Oráculo da Estrela Cartomácia para ti, para tentar entender um pouco mais em relação à tua energia durante esta Lua Nova, uma vez que estivemos a ver o teu mapa astral, portanto agora vamos ver a tua energia em relação a esta Lua Nova, em balança no dia 6 de Outubro. Meus amigos, Leão. Ora bem, Toura é uma carta que fala numa certa estagnação, ok? Portanto, reforça aquilo que eu estava a dizer anteriormente, tu tens um potencial enorme, mas estás muito na zona de conforto, e precisas trazer esse potencial cá para fora, precisas-te movimentar, precisas-te trazer a tua capacidade de comunicação, as tuas ideias, mas precisas-te mexer, porque no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, da mesma forma, isso não vai acontecer, ok? Então, sair da zona de conforto, conhecer pessoas novas, ir para sítios diferentes, falar assuntos diferentes, é muito importante que tu o faças, porque assim vai ser muito mais favorável para ti, ok? É sair da tua zona de conforto, é entrares em coisas diferentes e originais, porque esta nova vibração, esta nova energia que vai surgir, ou que vais permitir entrar na tua vida, vai-te ajudar muito a desenvolver os teus talentos, e a conseguir chegar mais novos futuramente, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, para termos aqui um último conselho, em relação a esta questão da Lua Nova em balança, para os meus amigos, digamos. Ah, tu sabes o que é que eu estou a falar, ok? Tu tens a sabedoria, Júpiter é sabedoria, portanto significa que tu já sabes, já percebeste tudo o que eu te disse, faz todo sentido na tua cabeça, agora é só esperar e prestares atenção, para ver o que é que vai acontecer, e pôs na prática este sair da zona de conforto, porque sabedoria não te falta, capacidade de comunicação não te falta, a única coisa que tu precisas mesmo, é de te mexer, ok? Porque estás muito na sombra de alguém, na sombra de alguma circunstância, agarrado, mesmo às vezes até pode ser agarrado ao passado, agarrado a qualquer coisa que ficou ali atrás, e quando tu consegues sair dali daquela zona de conforto, avançar para a frente, e deixar o teu potencial sair cá para fora, tu vais ver muito melhores resultados, em termos futuros, muito mais expansão na tua vida, muito mais realização na tua vida também, ok? Antes de terminar, deixa-me convidar-te para vir ao meu aniversário, porque o aniversário é meu, mas as prendas são tuas, eu vou dar 11 prémios, é verdade, 11 prémios, dia 16 e 17 de outubro, vou fazer duas lives no YouTube, em que eu vou oferecer prémios às pessoas, que souberem responder às perguntas, do curso de Astrologia Simples, que eu te vou dar, agora no início do mês, ok? Então, o que acontece? Só tens que olhar para este curso, que te vai ensinar a utilizar, ou a ver, ou a interpretar, um mapa astral, para saberes situações sobre ti, para te conheceres melhor, para te conheceres também as pessoas que estão à tua volta, de uma forma muito simples, muito prática, mas extremamente funcional, e se tu aprendes estas coisas, vais saber, vais saber responder às perguntas, que eu vou fazer na live, e vais poder ganhar os prémios, que eu tenho para ti. A última live, eu vou fazer perguntas, mais específicas, a alguém que estiver presente, e se a pessoa acertar, vai ganhar também, um curso de Astro Cartomácia comigo, que vai começar agora, no fim do mês, ok? Para além disso, podes começar já, a participar nos concursos, porque existe um concurso, que se chama, Deseja-me os Parabéns, em que tu só tens que fazer um vídeo, de um minuto, em que sejas muito fora da caixa, muito divertido, muito alegre, muito bem disposto, para me desejar os parabéns, com as palavras, parabéns e Astrologia, ok? Basta ser isto, vídeo de um minuto, parabéns e Astrologia, num vídeo extremamente divertido, fora da caixa, revolucionário. Eu vou escolher, quatro desses vídeos, e vou passá-los na live, e depois, será o público que vai escolher, quem é o vencedor, e o vencedor, ganha uma consulta, de Astrologia comigo, de uma hora e meia, ok? Fantástico, não te esqueças, passa pelo meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações, e vai adorar, convir comemorar comigo, este meu aniversário, dia 16 e 17 de outubro, sábado e domingo, às 21 horas, Hora de Portugal. No dia 17 de outubro, eu faço anos, mas as prendas são tuas, e este ano, eu vou estar, dois dias de live contigo, dia 16 e dia 17 de outubro, sábado e domingo, vamos estar juntos, para comemorar, o meu aniversário, com duas grandes festas, nós vamos ter, sorteios, vamos ter concursos, e vamos responder, às tuas dúvidas de vida, live. Vais poder fazer perguntas, sobre amor, sobre trabalho, sobre finanças, sobre saúde, sobre o que tu achas, que é importante para ti, e eu vou estar lá, com os meus alunos, de Astro Cartomância, para te responder. Para além disso, todas as pessoas, que estiverem presentes na live, para além dos sorteios, e dos concursos, vão também poder ganhar, uma grande prenda, ok? Uma prenda surpresa, espetacular, que eu tenho a certeza, que tu vais adorar. Por isso, conto contigo, dia 16 e 17 de outubro, o live no YouTube, vamos fazer então, a comemoração, do meu aniversário. Todas as informações, estão no meu site, anamacieira.com, estás super convidado, até lá.